nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com sugestões populares, resultando do processo da discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027, para o exercício 2025. Encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, que seja encaminhado à mesa da Assembleia Legislativa o pedido para a realização de consulta pública com o objetivo de coletar sugestões da população sobre o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2026, para o exercício 2025. Ressalta-se que a consulta pública será realizada no âmbito do processo de discussão participativa do PPAG 2024-2026, evento institucional que, neste ano, estará em sua vigéria segunda edição. Os deputados que subscrevem requerem, de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista aneco, para receber os relatórios, com as sugestões populares resultando do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, para o exercício 2025, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Esse requerimento se dirige ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão para a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2027, para o exercício 2025, dando início ao processo de discussão participativa do plano desta Casa. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com as sugestões populares, resultando do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2027, para o exercício 2025, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Excelente, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões, órgãos e entidades do governo do Estado, conforme lista anexa, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2027, para o exercício 2025, dando início ao processo de discussão participativa do plano desta Casa. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, sejam encaminhados à mesa da Assembleia pedido para a realização de consulta pública para o objetivo de coletar sugestões da população sobre o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2027, para o exercício 2025. Ressalte-se que a consulta pública será realizada no âmbito do processo de discussão participativa do PPAG 2024-2027, revisão para 2025, evento institucional, que neste ano estará em sua vigéria, segunda edição. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, ser realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme o Lício Saneco, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2024-2027, para o exercício 2025, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Esse ofício se dirige ao excelentivo, senhor presidente, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Requerimento de comissão de número 10.625-2024. O deputado que subscreve requer, de vossa excelente, nos termos do artigo 100, do artigo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Santa Bárbara, para debater a situação recorrente de interrupção do fornecimento de água à população por parte da Copasa. Bem como ouvir da empresa um plano para a resolução desse problema. Sala, dia 10 de setembro de 2024. Assino esse requerimento o deputado Lelec Pimentel. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Com a palavra, o deputado Lelec Pimentel. Presidente, deputado Betão, deputado Marquinhos Lemos, trouxe à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, neste dia 10 de setembro, uma denúncia gravíssima da violação de direito humano quanto à população de Santa Bárbara, que há mais de 10 dias não tem água na torneira. É uma tentativa de privatização daquilo que já está ruim. A Copasa quebra a adutora, não justifica nada, a prefeitura dorme em berço esplêndido e o povo sem água para beber. Por esta razão, fizemos o requerimento para que seja realizada uma audiência pública em Santa Bárbara para que a gente evite um processo de privatização, parecendo que há um coluio entre Copasa e prefeito para desassistir a população. Então, em nome das lideranças que nos fazem esse pedido, do Quelinho e de todos de Santa Bárbara, a Comissão de Participação Popular aprovou esse requerimento e não podemos nos calar diante da retirada deste direito humano que é acesso à água. Nós lutamos por água em qualidade, quantidade e com tarifa justa. Nesse sentido, não podemos nos calar diante deste crime contra a população de Santa Bárbara. Não só a nossa solidariedade, e eu e o Padre João estaremos em Santa Bárbara para que a gente possa verificar em loco, cobrando da Prefeitura e da Copasa e da população, com o conjunto do Ministério Público, que se tenha o restabelecimento imediato da água para o nosso povo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da arte e inserce os trabalhos. Obrigado.